Eu tenho que lembrar porque eu vou te falar, porque eu estou fazendo os três vídeos consecutivos. Então para mim é como se eu tivesse dado um bom dia, boa tarde, mas eu sei que alguns de vocês não estão vendo o vídeo em sequência, talvez eu só vejo um ou outro. Aqui é bom dia de novo, mesmo que para mim seja o mesmo dia, quase menos de alguns minutos será a diferença, segundos talvez. Tchau, tchau. 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 Tchau.